E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear. Bem-vindos de volta ao nosso Let's Play The Endless Legend. Ok, a gente está no meio do inverno. No último episódio a gente aproveitou bastante o verão para construir algumas coisas, construir uma cidade, crescer certos... Ok, crescer certos aspectos do nosso império, né? Infelizmente, agora a gente vai sofrer um pouco o inverno, mas eu espero que o inverno não dure muito, né? Espero que ele dure bem pouco aí. Ok, nossos focos devem ser... Aqui tem um pouco de Glass Steel, eu acho. Onde que tinha Glass Steel? Só aqui embaixo? Ah, a Memvar precisa construir um esquema de Glass Steel, né? Urgente. Glass Steel Extractor. Ah... É, isso aqui na verdade não faz sentido construir agora. Ainda mais que o Glass Steel é só três turnos, porque... É... Não tem... Eu não vou ganhar produção extra disso aqui agora porque está no inverno. Se eu terminar esses dois aqui, o verão fica... Vai ficar melhor, né? Beleza, vamos terminar o turno aqui. A gente está crescendo, né? Eu preciso agora focar em unidades. Construir bastante unidades. Por exemplo, Caremar aqui, depois que construir Burrow Street. Eu acho que até não seria ideal a gente fazer o Paladine Extractor. Seria legal a gente fazer outro exército no mínimo aqui. Então, vamos fazer, por exemplo... Ah, dois Dawn... Não. É, dois Dawn Officers, dois Marines. Beleza. Na verdade... Um Dawn Officer, dois Marines e um Orc. Ok? E aqui nessa cidade a gente vai comprar a Mil Foundry, que isso é 151. Se eu passar um turno aqui trabalhando nela... Uau! De mil pra sete... Se eu trabalhar um turno aqui nela, eu vou diminuir isso aqui de 151, provavelmente, para... Sei lá, 130? Alguma coisa assim. Vamos deixar trabalhando aqui para a gente economizar um pouquinho de ouro, né? De pó. Porque a gente não está tendo uma situação muito favorável de pó, não. 124. Já sobraria um bocado, né? Ainda mais que... É, eu preciso de gastar um pouco mais de Glasteel aqui. Uh! Vai ser caro essa ativação de Glasteel. Vai ser bem cara. Mas vai me dar bastante pó, né? Bastante mesmo. Ai, ai. O problema é que se eu não ativar isso aqui... Bom. Vamos ter que ativar o Glasteel. Como é que está a nossa... Nossa felicidade na cidade está relativamente tranquila. Não tem nada de sério acontecendo. Seria legal a gente fazer o... O Seward Systems. Principalmente porque eles são bem baratinhos. Para poder... Deixa eu... Para poder ter um pouco mais de aprovação nas cidades. E, consequentemente, melhorar a nossa... Nossa produção e o resto das coisas, né? Por exemplo, Gl... Ops. Seward Systems a gente coloca aqui. Seward Systems a gente coloca de cá. Se bem que essa cidade aqui não... Vamos focar em comer primeiro, né? E vamos... Vamos gastar 25 de Glasteel aqui. Para a gente poder ativar. Porque o ouro está tenso. Ainda mais nessa... Nesse inverno, assim. Pegar o ouro está bem complicado para a gente. Ah, eu estou sonhando com... Ah, que ótimo. A gente ganhou uma arma especial. Porque a gente terminou o Glasteel Extractor aqui. Que era uma quest, né? Edingir cresceu para 7 população. Muito bom. Eu acho que meus próximos... Settlers vão sair de Edingir. Porque Caremar já tem bastante... Já perdeu bastante população, né? Ok. E aí, inverno? Vai embora. Vá embora. Falar nisso... Era para eu estar fazendo um... Não, calma. Era para eu estar fazendo um... Sistema de canais antes do inverno acabar. Seria o ideal, né? Mas vamos fazer o Sewer System aí. Bom que a gente termina... Ah... Tá, vamos comprar a Milfoundry. Vamos fazer isso aqui. Para poder crescer mais um turno. Enquanto a Milfoundry termina. E... Bora lá. Continuar os turnos. Ah, e ainda bem. Inverno acabou. Ah... Eu acho que mais ou menos por causa do inverno. A gente... Também coincidiu um bocado de coisa, né? Mas a gente terminou muita coisa porque a nossa produção subiu bastante, né? Ah... Ok. Seed Storage está vindo. Sewer System nessa cidade ainda não vai ser a prioridade. Mas nas outras, com certeza. Aqui, agora a gente está feliz. A gente tem um efeito de mais 15% de comida e mais 15% de produção na cidade. O que é muito bom. Por isso que é bom a gente manter as cidades bem felizes. Aqui a gente vai fazer o Canal System, ok? A gente pode até... Tentar tirar alguns turnos desse Canal System. Porque quanto mais rápido a gente terminar ele... Melhor. Tá. O inverno acabou. E tem essa outra região aqui, né? Só que... Olha, essa região tem um bocado de anomalias aqui que parecem ser interessantes. Sete produções. Um bocado de ciência. Um bocado de... Cara, esse aqui está bonito. Está muito bonito. Sete comidas. Sete produção. Se eu fizer uma cidade aqui... O negócio é que se eu passar por cima, a cidade perde toda a comida, né? Então, o ideal seria fazer a cidade aqui, ó. Aqui é um lugar bom para a gente fazer uma cidade. Edingir. Qual que é a sua vontade de fazer uma cidade exatamente... Ou de um Setter a seguir? Seria uma vontade interessante? Espero que sim. Você está fazendo... Vai fazer eventualmente o Paladin Extractor? Queria, né? São quatro turnos para fazer ele. Eu acho que eu vou fazer agora para a gente começar a extrair já Paladien. Já vai ficar... Vai ficar bacana. Quanto mais a gente tiver, a longo prazo melhor. Ok, Paladien terminamos. Oh, terminamos o Sewer System. Significa que a nossa cidade vai... Produzir mais, comer mais, crescer mais. Ixi, o pessoal está brigando aqui, hein? Nós falar nisso... Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse esquema aqui, ó. Lutar com outras facções. Ganharia alguns bônus para a gente. Ah, e uma coisa que eu esqueci completamente. De você. Eu tinha até te colocado aqui entre os dois episódios, mas eu tenho que te voltar para... Para nós, né? Para a civilização, até mesmo porque... Para ganhar um pouco mais de pó. Caramba, de onde está vindo todo esse pó? Ah, eu acho que estava ruim o pó por causa do inverno. Era isso. Tá. Vamos terminar o Adamant aqui, que é necessário. Aqui a gente vai terminar... Quer dizer, aqui é Adamant e ali Paladien. Que é necessário. Aqui, provavelmente, eu vou fazer o Settler. E aí eu vou focar em fazer mais unidades, mais tropas. Ah, e outra coisa. Vocês têm uma quest. Ah, eu posso te dar... Eu posso te dar... 150 de ouro e você vai se tornar minha, né? Vai virar do meu império. Vamos fazer alguém aqui. Vamos fazer um orc. Sete turnos por orc. Marine. Marine é só quatro. Dawn Officer... Quatro também. Vamos fazer o Marine. Depois do Canal System. Nossa, cinco turnos. Até lá... Eu acho que crescer em um turno é melhor. Tá. Vamos deixar assim. Vamos crescer, porque a gente põe as duas pessoas aqui na produção. E aí vamos terminar isso aqui bem rapidinho. Eu espero que isso aqui, por exemplo, é um turno. Beleza. Ok. A população cresceu, cresceu, cresceu. Então aqui eu já tinha visto. Obrigado. E o lugar que é ali em cima cresceu também. A City Storage vai ser interessante para a gente comer mais. Mas por enquanto, vamos deixar aqui na comida. Depois a gente faz o Sewer System e passa praticamente todo mundo aqui para a produção. E aqui... Tem um extrator de adamantium. Quanto que é para construir uma Watchtower? Doze turnos só. Mas eu vou precisar dessa Watchtower para saber quanto vai ter inimigos chegando. Aqui também não seria ruim da gente construir essa Watchtower aqui. Eventualmente. Vamos ver aí o que a gente inventa. Vem para cá. Ok. A população cresceu. A gente já tinha visto. E bora terminar o turno. O que é esse cara aqui? Ok. Terminamos o adamantium. Sistema de canal. Seed Storage. Dois novos extratores de recursos. É a nossa Quest de Missão. A gente ganhou o Deep Diviner. Que é um item também. Ótimo. E agora a gente tem que... Destruir os exércitos que estão caminhando pelo nosso reino. No caso, esses amarelos aqui. O que aparentemente não é tão difícil, né? Vem para cá. E a gente... Ixi, a gente está... Estou sofrendo um Seed aqui, hein? Mas aqui, ainda bem. Eu tinha até esquecido. A gente tem exércitos. Então dá para a gente brigar com eles. Select All. Novo exército. Daí esse exército vai... Vai atacar esse povo. Às vezes eu fico... Eu acho estranho essa interface. Fica na frente. É um saco. Só tem um Vine Snake. Apesar de que ela é bem forte, pelo jeito. A gente não tem herói. Por isso que... Mesmo com três pessoas inicialmente. Depois mais duas. A gente tem poucas chances aqui de ganhar. Mas eu vou colocar no automático e vou lutar. Porque provavelmente a gente não vai perder ninguém. Ok. E aparentemente tem mais um exército vagando por aí que eles querem que a gente construa. A gente pesquisou alguma coisa e mais um bocado de unidades ganhou um nível. Vamos ver o que a gente vai pesquisar agora. Bom, de nível 1 acho que não tem mais nada que vale a pena. Tem aqua polvistex. Que seria bacana para rios. A gente tem um, dois, três rios aqui. Aqui não tem nenhum. Aqui não tem nenhum. E aqui a gente tem dois. Que vai ser expandido. Seria legal. Seria legal. Mas por enquanto vamos ver outras coisas. Vocês podem voltar para a cidade. E a gente vai pesquisar. E a gente vai pesquisar. Deixa eu ver. Provavelmente algo de terceiro nível. O mercado. Seria legal. Para, calma. Isso aqui vai me dar 80 de paládio. E eu só preciso de coletar mais e mais e mais ouro. Agora, esse negócio aqui eu queria muito fazer. Muito mesmo. Essas tecnologias aqui seriam interessantes fazer um guardião. Para o nosso exército. Guardião do pó. Guardião do pó. Ah, esse aqui é legal. Isso aqui diminui o custo de comprar as coisas nas cidades. E a gente também poderia pegar um pouco mais de influência. Apesar de que influência no momento a gente tem bastante. Mas, eventualmente a gente vai precisar muito. Cara, eu estou meio perdido. Não sei exatamente o que eu pesquiso aqui. Vamos pegar mais aprovação. Porque aí isso vai fazer o nosso império crescer um pouco mais rápido. Tá, construímos mais uma expansão aqui. A cidade deve ter... Ah, não. Desculpa. Mais uma expansão aqui. Agora a gente tem a Adamantium. Estamos produzindo dois por turno. Tá, esse aqui, como a gente tem um exército. Estão lutando contra a gente aqui. Ou um exército, não. Um herói. São duas. Mas, tá. Vamos lutar o manual. Só para a gente ver direitinho. A batalha está aqui. Eu acho engraçado que... Engraçado não. Legal. A batalha está rolando aqui. Mas eu posso ainda vir aqui na minha cidade. Produzir alguma coisa e tal. Ah, eu tenho a batalha. Eu clico lá. A Karemar finalmente cresceu por oito pessoas. Eu acabei de perceber que eu tinha cometido meio que um erro aqui. Eu não tinha deixado ninguém trabalhando na comida. Aqui tem bastante gente trabalhando no ouro. Eu acho que eu até posso tirar um pouquinho para poder trabalhar em outras coisas. Não. Isso aqui não muda muita coisa. Muda bastante no ouro. Então, eu vou deixar aqui mesmo. Ok. Nossa batalha aqui, né. Ninguém vai receber reforços. E... Hello. 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 Por que é que não está... Cadê a interface de batalha? Engraçado. Será que é um bug? Ou foi porque eu cortei alguma coisa... Eu cliquei fora, ou sei lá. Tá, deixa eu salvar o jogo. Ah, LP2... Seja chassa 1. E carregar o jogo de novo. Realmente não tem como eu clicar em lugar nenhum, né. Sim, eu estou vendo a batalha, mas... Tá. Vamos carregar o jogo. Qualquer coisa eu volto no turno anterior. Não... Não gostaria de... Ter que apelar para isso, mas... Se a batalha... Se eles não deixam a gente continuar a batalha, o que eu posso fazer, né. Ok. Esse jogo normalmente ele carrega um pouquinho mais lento. Não é que mais lento, assim. Ele tem muita... A primeira cara, quando ele está gerando... Eu... Ué, recebi uma mensagem de um império? Eles estão zoando da minha cara? Sério? Ok. Manual. Ready to fight. E... Ah, ok. Ah, eu acho que é porque eu cliquei sem ter feito o deployment primeiro. Tá, então... Marine. Não. Orc. Marine. Cara, só tem... Tá, quem vai ficar na frente é... São os dois Marines, que aguentam mais o tranco. E, ó, a gente tem a... A iniciativa. Então... Tá, você pode ficar daqui... Você... Quer dizer, quanto que você move? Você move dois. Um, dois... Um. Vou ficar de cá mesmo. Daí... Você ataca... Você tem três de alcance... Você tem... Você ataca em círculos. Você tem quatro de alcance... Você tem três de alcance. Um, dois... Você não vai conseguir atacar. A não ser que você fique... Não. Você não vai conseguir atacar. É, a gente vai precisar de... Vai precisar chegar pra frente pra gente poder fazer um ataque eficiente. Não, sai. Oh, meu Deus. Você... Vem pra cá. Ok. Pra gente poder fazer um ataque eficiente. Ou seja, todo mundo atacar no primeiro turno. Atacar uma unidade. A gente vai matar. Espero que a gente mate ela antes dela ter a oportunidade de atacar a gente. O que é... O que seria ideal. Seria menos um ataque por turno. E melhor ainda se... Esse Marine conseguir matar. Beleza? Que aí o nosso herói já começa bombardeando esse indivíduo aqui. Eu espero que seja um crítico. 61 de dano. Não? 41. Tudo bem. Eu aceito. Caramba, velho. Ainda foi... Erro crítico. Defesa crítica nossa. A gente recebeu zero de dano. Esses exerciuzinhos aqui estão com nada, né? Vai lá. Beleza? Se for de batidão. 100%. Muito bom. Então, ok. Menos um ataque... Para a gente lidar, né? Um ataquezinho... Chuchu desse. É... Ok. A gente pode passar isso aí. Beleza. Olha. Não perdemos um pontinho de vida, né? E... Com certeza existe um argumento para ser feito com batalhas manuais. O negócio é que elas demoram um pouquinho mais, né? Beleza. Bora terminar o turno. Tem um guardião na região de Imozi. E a gente vai ganhar escoros. Ah, que é o esquema que eu estava querendo. E uma... Um tomo de selvageria infinita. Endless Savagery. Uau! Eles já estão em guerra aqui. E os verdes já tomaram o espaço desses carinhas. Deixa eu ver onde que é esse Test of Strength aqui. Imozi. Onde é que fica... Onde é que fica isso? Imozi... Deve estar... Será que é aqui? Não. E... Imozi aqui. Que ótimo. O problema é que é um guardião, né? Tá. Vamos fazer algumas coisas assim. Vamos criar um novo exército com vocês três. E... Ataquem estes carinhas aqui. Automático. Vamos ganhar um pouquinho de experiência. Beleza. E... Continuem descendo. Aqui. Esse carinha aqui é o da Quest, né? É... É... Aqui tem alguns exércitos também. Vamos tirar vocês daí. Notem quanto que a nossa... A nossa manutenção é alta dos exércitos. Nosso pó normalmente desce, que é uma beleza. Eu queria que você atacasse esse esquema aqui. No automático, esse Demon, ele consegue voar, ele é lento. Não, vamos botar no alto, porque a gente não tem um herói aqui. Então, acho que... Merda. Eu queria ter colocado no manual, porque a gente não tem um herói aqui. Essa batalha aqui, com certeza, a gente vai colocar no manual, por causa que eu não quero perder esse Dawn Officer. É... Beleza. Já vi isso aqui. E a população de Omogar já cresceu para 4, o que é muito bom. Colocar... Vamos deixar aqui por um turno, né? Até terminar o Sewer System. E o que mais? Você pode... Entrar na cidade aqui, apesar de que... Eu não vou te colocar dentro da cidade mesmo, não. Porque você tem muita... Você é uma ótima líder de exército, né? Você vai dar mais ataque, mais dano, um bocado de coisa aí. Vem pra cá. E aí, eventualmente, a gente vai lutar contra esse gigante aqui. Gigante não, esse guardião. Sei porque eu sempre confundo essa expansão com a Reign of Giants do Dawn Starve. Porque as duas adicionaram unidades gigantescas, massivas. Tá, vamos lá. Como a gente só começa com esses aqui, esses são reforços. Não vou trazer vocês. Vamos colocar no manual, Ready to Fight. Porque eu não quero deixar meu Dawn Officer muito perto da frente, né? De batalha. Você tem velocidade de 2. Então, você pode vir no máximo até aqui. Vamos deixar o Dawn Officer. Então, aqui. Ele vai ficar em Hold Position. Vocês têm... Alcance maior. Então, você... Beleza, Deploy. Você vai... Hold Position. Essas nossas unidades aqui são reforços que estão chegando nesse turno. Basicamente, todo mundo vai poder atacar aquele cara lá. Você vai ser o único que não vai atacar e vai ficar parado. Ah, detalhe. Vamos deixar ele se aproximar um pouco. E aí, depois a gente ataca com todo mundo. Beleza. Tá, cadê? Não é isso que eu quero, não. Eu quero batalha. Então, Launch. Ok. Então, se eu fiz tudo certo, esses três aqui vão ficar no mesmo lugar, porque eles não conseguem atacar. E vocês dois vão tentar mover para um lugar que vocês consigam atacar. Se vocês não conseguirem atacar nesse turno, beleza. E você vai andar só dois para frente. Ou vai vir para a floresta, porque você é muito feliz. Ah, fala sério. Eu não vi que você tinha um ataque à distância. Tá, vamos deixar você no ofensivo. Ofensivo. Ofensivo também. E beleza. Launch. Todo mundo vai dar pelo menos um passo para frente para atacar esse carinha, né? Uau, você quis ir lá na defesa, né? E ainda bem que não morreu. Mas quase, quase, quase. Quem são vocês? Os orcs. Ok. Fala que consegue atacar daí, por favor. Eu acho que a gente vai conseguir matar esse carinha de boa. É, ainda mais que agora já foi quase todo o ponto de vida dele. Acho que a herói consegue atacar daí. Beleza. Menos uma aranhazinha bizarra no mundo. E talvez a gente tenha até terminado a quest por causa dessa aranhazinha que morreu. Porque a gente tinha uma quest para matar certas unidades. Sim. Data Collection. Beleza. Então a gente tem a tecnologia agora Winter Shelters. Que a gente pode construir uma... Uau, a gente fica mais imune ao inverno. Bem legal. E a nossa nova quest que é construir Winter Shelter City Improvement na nossa capital. E a gente vai ser recompensado com 30 de titânio. Então isso aí vai ser tipo um esquema para ajudar na nossa hibernação. Vou construir mais pessoas aqui. Eu realmente tinha que ter um pouco mais de ouro. Ah, inclusive a gente ativou. Já te... Perdeu aqui o Glass Seal, né? Eu só tenho um Glass Seal mesmo. O Império inteiro. Parece que é. Só aqui, cara. Cara, Glass Seal é tão importante. Tem um pouco aqui também. O Skdar Lair. E tem Mose, né? E Mose tem vinho. E Mose tem um pouco de... Tem as... Tem esse aqui que é muito bom, né? Deixa eu ver como é que está... Quem está fazendo o Settler? E na Aldir. Como é que está a nossa... Uau, está muito bom a nossa... Aprovação. Ok, o efeito de um Booster terminou. Eu acho que eu vou ativar o Glass Seal de novo. Sim. Eu estou coletando um pouco de... Eu estou coletando dois Glass Seal por turno. E a gente gasta... 25 para ativar o Booster. O que é muito. Muito mesmo. É... Vem para cá. Você vem para cá. E a gente vai tentar matar este Guardião. Espero que dê tudo certo. Que ninguém morra. Uau. Ele vai... Calma. Ele vai ter... Ele ainda tem... Vantagem. Mesmo com a estante de gente. Mesmo com a... A líder. Ele tem ataque à distância? Tem. Caramba. O ataque dele é de 3. O ataque é 248. Dano 35. Ou seja, ele vai fazer muitos críticos. Muitos mesmo. Vamos lá. Talvez não tenha sido a melhor ideia a gente fazer isso aqui não, mas... A gente conseguir fazer algum tipo de bônus de... Nossa, e o jeito que está feito o layout aqui está complicado, hein? Certo. Nossos reforços vão vir por aqui. Vou fazer o seguinte. Vou deixar você aqui. Você pode andar quanto? Dois só. Vem de cá. Você, Orc. Vem daqui. E... Esse Marine pode vir daqui. Eu estou esperando que esse cara siga... Um pouquinho aqui para frente. Ah, ele ainda... Ele tem a iniciativa maior. Então ele vai atacar a nossa heroína, né? Vamos... Beleza. Ok. Todo mundo ataque. O... Quando possível, né? E... Bora... Bora lá. Ele vai dar um passo ou dois para frente. Só um. Já pode atacar aqui? Mentira. Ele fez... Ele aumentou a defesa dele. 158 defesa. Ou seja, nossas chances vão ser bem baixas de... De causar um dano significativo. Mas... Quanto, né? A gente vai martelando, martelando, martelando. A gente um dia vai conseguir matar esse gigante. E a gente vai ganhar muita coisa. Porque a gente vai ganhar uma tecnologia que é muito boa. E um item, né? Planícias. Eu estou sempre esquecendo de equipar meu herói. E meus... E reequipar minhas unidades com os itens interessantes que eu acho por aí. Bom, o bom é que ele tem 35 de dano. Não, desculpa. É... 53 de dano. E... Deixar aí mesmo. E... Só que ele é só um. Eu tenho 7 unidades por enquanto. E detalhe. Se ele... É... Ele pode errar também, né? Pode fazer... Eu posso ter uma defesa... Nossa. Zero? Sério? Ok. Ataque em... Zero também? Tá. Esse é ruim. Porque como a defesa dele é tão alta. A chance da gente conseguir um... Uma defesa crítica, né? Um ataque que não tem utilidade nenhuma. É muito alta. 25%? Em cada 4 ataques, um vai ser zero. E ultimamente está sendo bem mais que um, né? Ok. Vai lá. Ataca, por favor. 40 de dano. Beleza. Ok. Eventualmente todo mundo vai chegar perto desse cara. Tá. Ainda tem a milícia, né? Você... Você tem algum tipo de... De bônus extra? Não, né? Tá. Mas vamos lá. Ó. Você tem uma chance boa de causar um crítico. Ah, não. Ele tinha uma chance boa de causar um crítico. Acho que daqui a um pouquinho eu vou ter que recuar a minha... Minha heroína. Porque senão ela vai perder muita... Muita vida. 22. De 22 em 22. É o que eu digo. 19. É, vai ser muitos turnos ainda lutando com esse guardião. Na verdade não, né? Porque vai acabar a 6... A 6 fases e a gente não vai ter matado ele nem ele matado todo mundo da gente. Então a gente vai sair do... Do combate, né? Ter a oportunidade aí de esperar 1 ou 2 turnos pra se reforçar. E aí vai voltar o combate normal. Beleza. 20 de dano. E tem mais 2 milícias que vai eventualmente chegar pra fazer alguma coisa. Mas se brincar eles nem conseguem chegar lá até a fase 6. Ok. Todo mundo atacando. Eu acho que você tem a oportunidade sim de atacar mais uma vez. Eu espero que ele não cause um dano... Ele causou um dano crítico, mas não foi super crítico como eu tinha pensado anteriormente. Opa! 29. Que beleza. Vamos lá. Vamos ver se todos os tiros acertam, né? E agora eu vou recuar a minha vara, não sei das quantas. A vara da Kedabra. Kedabra. Pra... Pra trás, obviamente, né? Porque recuar pra frente é muito difícil. E evitar com que ela perca o resto do sangue dela, né? Precioso sanguezinho dela. Vão atacar? Não vão? Beleza. Zero de dano. Tá, ainda tem... Vou... Peraí, você tá atacando quem? Não tem a impressão que você tá atacando esse carinha aqui. Tá. Recuo um pouco. E vai ficar na posição. E... Ok. O resto todo mundo ataca. Falta duas fases do combate. Ai, ai, ai. Uau. Esqueci que ele atacava primeiro. Opa, 29 de dano. Beleza. Ai, detalhe. Eu podia ter recuado e atacado, porque o alcance dela é tão bom assim. Tá. O jogo tem um... Cada batalha tem um limite de fases. Seis fases. Se ninguém... Nenhum dos dois lados morre... É... Ele... Deixa as unidades tão fracas como está. E você tem que esperar pelo menos um turno pra atacar de novo. Uai. É sério. Por que que você tá atacando esse, cara? Será que é chance deles serem atacados? Porque eles tão na frente? Eu tinha tirado você, né? Daí. E agora esse cara vai te matar. Eu tinha tirado ela, tá vendo? Ah. Será que é por causa da... Que tava em hold position? Não sei. Pra mim, hold position é... Se você não conseguir... 0%... Morreu. Ok. Se você não conseguir fazer o que eu te mandei, recua ou fica parado. Mas nesse caso você conseguiria, tranquilo. Perdemos uma heroína que era muito boa. Ela revive, se não me engano. Ou a gente pode comprar ela no nome das nossas cidades, alguma coisa assim. Vamos acabar as fases, né? De combate. E... Provavelmente a gente não vai matar ele. Quer dizer, se tiver mais dois ataques bem sucedidos, mas bem sucedidos mesmo... Cada um de vocês pode causar... 30 de dano. Vamos, 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 vamos. 19. Fala sério. Por pouquinho. Bom, então ele ainda tá vivo. Com 19 de vida. Não sei se ele tá mancando assim por causa que a gente... Tirou bastante vida dele. Ela vai... Ela morreu. Mas tem como a gente... A gente não. Acho que tem como ela se ressuscitar depois de um tempinho. Não lembro quanto tempo que é pra ela voltar ativo. E nem lembro se tem que fazer alguma coisa mesmo. Bom, galera. Mas eu vou encerrar este episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados pra mais Endless Legend aqui no canal. Até o próximo vídeo. Falou!